Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos moldes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Ah, todo dia Tem que ser muito mais que prazer Eu não faço amor Eu não faço amor